Música 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 É, saímos aqui de Palmas Já pegamos uma serrinha Eu não ando sentindo um novo acordo Vai com fé, vai com fé Com Deus E olha É, com a brisa aqui Tá mais tranquilo de aguentar o calorzão Olha a galera aí, calor churrascão Isso aí O Landir tá puxando a fila aqui Ele falou que aqui pega um pouco de movimento Mas olha aí, ele já começa a pegar uma Uma cadeia de montanhas aqui Muito legalzinho, eu tava vendo mais ao longe Que a galera aqui entra pra fazer um Pra fazer um churras Que a galera vai muito pro riozão né Aproveitar E vamos tocando Haha Show de bola, espero que o áudio fique bom Porque eu to no negócio Em baixa velocidade né Mas Eu acabei Vindo com meu capacete aberto Esse real te lenta Eu não ligo né Mas Pra áudio fica ruim né Então Provavelmente quem ta acostumado Com nosso áudio sempre limpinho Dessa vez Não vai ficar aquela maravilha Que boa E nós vamos seguindo aí ó Ó Aqui tem alguns lugares né Chacra Família Soares A galera que vem aí passar o Final de semana Chacra Privilege Legal, legal O morro lá, bonito Gosto muito desse tipo de paisagem O legal de você viajar de moto É Ou de carro Por via terrestre É que você vai vendo o relevo A paisagem mudar Isso é fenomenal né Então aqui você ta vendo Ainda ta Tem algumas vegetações um pouco mais altas Mas cada vez mais rala né Até me admirei em Palmas Ter Ter chego uma vegetação um pouco mais Mais alto Mais top ali né Um cara com os ferros ali mano É batedor né Uma phaserzinha Me admirei aqui Eu to no Yamaha Que eu já vi por aqui rapaz Porque Nessa região normalmente É Predominante Meio de Honda Não que não seja tá Mas eu percebi bastante É Yamaha Inclusive ta ali ó Quero mandar um abraço Pro pessoal da moto Palmas Não vou conseguir ir lá na segunda Galera tinha se disponibilizado aí Você ta vendo se você é de Palmas Ta vendo esse vídeo Ta aqui o telefone dos caras Galera gente boa lá Parcerão do Nando Dá uma força na moral pros caras lá Dos caras gente boa Gente boa mesmo Iam conseguir me encaixar lá Pra verificar Mas a emalaia né cara Isso aqui é um tanque de guerra rapaz Ha Vamos lá Tô com fé né Tô com fé Vou de boa Dentro do limite da moto né Dentro do limite da moto Lembre-se Nunca esqueça Que a emalaia é criada com pêra e leite Entendeu Os indianos deram muito pêra e leite pra ela E mingau da noite Cremogema de morango Aí deu no que deu Aí chega no Brasil Pega esse lugar e virar dos avessos Que não é formador cara É que lugar da hora Que lugar da hora Bonito E vamos seguindo aí O nosso irmão Nando Anjos Falamos e mais pra frente Valeu Música 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 Oi, viemos aqui em Itacoaruçu, serrinha da hora, aqui é um ponte cheio de cachoeira, o Nandão tava explicando ali, cidade fica num vale também, a gente vai subir aqui a serra, show de bola, tirar uma fotinha, vamos seguir, valeu! Da hora o rolê aqui, agora tá você sentindo manjalapão, a arcoveia tá chegando manjalapão, os morros ali da hora, agora cortou aqui por causa do barranco, aqui na desse dia vai dar pra vocês verem, muito legal, olha o paredão aí, olha lá os morros lá, não sei o nome, depois eu descobri com o Nandão, eu coloco na edição pra vocês, E aqui o baita paredão, paredão, é passando o anjo, a lenda do YouTube, o cara da Yamaha, esse é o cara da Yamaha, e esse é boa! E olha o paredão aí agora, tamo começando, tá gravando aí? Tá gravando! Espero que o áudio não esteja muito ruim, aí o paredãozão de pedra aí ó, na nossa frente, Nós vamos parar lá pra almoçar ali, um novo acordo, um peixinho ali, o Nandão falou que é da hora, olha que lugar da hora mano, meu Deus, Obrigado senhor, obrigado pela oportunidade, poder rodar com os companheiros, amigão, gente boa assim cara, até uma floresta tremenda em conhecer pessoas, E olha aí cara, tamo aqui rapaz, um tocantins, vai comer, até que depois se empiago ali, depois fica recabando pra voltar pra casa, olha só que legal, a vegetação vai mudando bastante aqui né? Show de bola, show de bola, olha o morro lá, vamos passar do lado do morro, que da hora! Esse é o que a gente viu né? Os dois que a gente viu, tamo passando no meio deles aqui, que da hora! Passar aqui o Nandão, que gente boa aí! Olha aí o morro cara! Rapaz, que sensacional hein! Rapaz, olha, tem mais morro pra lá né? Tem mais pra lá, mais aqui! Que lugar bonito hein! Aqui um pouco de caatinga, tem um graveto no mato com um galho na artista aí! E olha o morro aí, bastante vento aqui gente! Bastante vento! Vamos ver como é que vai ficar esse alto aí! Olha que lugar bonito hein! Que lugar bonito! Sensacional! Ainda voltarei aqui com mais tempo, a família daí né? Pra dar um rolê aí! Cara, que lugar! Talvez a câmera não pegue, mas... Que lugar espetacular hein! Muito bonito aqui! Aqui ainda mais um outro morro, outra formação aí hein! Show de bola cara! Show de bola! Muito legal aqui! Muito bonito mesmo! Muito bonito o lugar aqui! O Nandão vai passar aí ó! Show de bola! Grande Nandão! Show de bola! Não, dá pra ir, dá pra ir! Dá! Sem crise! O Nandão perguntou se queria que parasse ele pra ver né? Ainda vou voltar aqui, depois o Nandão vai ver o vídeo ali! Ele vai entender! Ainda vou voltar aqui mais uma vez, porque é o tipo de lugar que você vê e fala, meu, você vê uma parte né? Muito legal cara! Muito legal mesmo! Show de bola! Voltaremos aí! Voltaremos Palmas! Voltaremos! Tem umas cachoeiras aqui! Olha, Palmas! Vou falar agora pra você, só Palmas! Esquece de Alapão! Só Palmas! Meu querido! Dá pra você tirar uma semana ficar aqui! Tira uma semaninha! Uma semaninha aqui! Já dá pra se divertir pra caramba! Muita cachoeira! Muito lugar bacana! Dá um rolezinho por Palmas mesmo! A cidade! Pô! Altos lugares ali pra você comer, passear! Recomendo aí, você vir aí em Palmas né? É isso aí! Então vamos tocar agora pro novo acordo! Viemos dessa vez com o propósito mais ligado ao Jalapão! Mas já ficamos com vontade de voltar! É! Lasqueira Marco! É! Vai voltar pra esse calorzão lá! É a vida! É a vida! É a vida! A vez você fica no sofá aí né cara! Não tem problema nenhum você ficar no sofá pra ver um Netflix! Não tem problema nenhum! Tinha um rapaz que falava... Qual o problema de ficar no sofá? Acho que inclusive é legal de vez em quando você ficar no sofá! Mas é legal você fazer outras coisas! Né? Acho que você precisa... Como diz a Albert Klink! Tem coisas que você tem que ver com seus olhos cara! E eu concordo plenamente nesse aspecto com ele! Que é... Vá você! Às vezes fica muito limitado no que os outros te falam! No que os outros acreditam! No que os outros vejam! Vá por você mesmo! Vá por você! Leve sua família! Se organize! Ah Marco! Eu to meio apertado e ganhando! A vida é um alto e baixo irmão! Hoje a coisa está ruim! Amanhã a coisa está boa! E... Se você se organizar! Com certeza você vai conseguir rodar! Propósito desse canal! De mostrar os vídeos aqui! Além de ser um acervo pessoal meu! É... É pra te incentivar! Né? Deixa eu mostrar! Olha aqui! Ó Marco! Um cara gordinho cara! Calor danado! Você se lasca um pouco? Se lasca! Mas... É a chance que você tem de conhecer pessoas! Eu conheci pessoalmente o Nando Anjo! Pessoa incrível! Junto com a esposa! Né? As pessoas do bem! E... Se disponibilizam até ajudar! Ser parceiro no que você precisar! E ao mesmo tempo! São pessoas que... Que você vai conhecendo né? Novos amigos! Novos horizontes! Novas filosofias! Novos lugares! Né? Isso aqui é a moto cara! Hoje é uma Amalaia! Amanhã é uma CG! Amanhã é uma Pop! Depois uma Tiger! Depois uma GS! Depois Pop! A moto! A Ordem! É o que menos importa! O que importa é você poder se conectar! Sair! Rodar! E conhecer! O mundo é muito grande! Muita coisa legal aí! Pra você só ver isso pela televisão! Ainda não? Vê pela TV! E fala! Pô! Isso aqui eu vou lá ver pessoalmente! Pra ver se é desse jeito mesmo! Vai tirar a prova real! E aí você vai conhecer novos lugares! Novas pessoas! Beleza? Então é isso gente! Eu vou continuar! No próximo episódio aí! A gente vai falar! Com o meu amigão Dando Angelo! Vamos parar ali no almoço! Hoje de manhã rodamos ali! Vamos parar! Ali! E seguimos aí! Conversamos! Mais uma vez! Valeu! Um forte abraço! Aqui de palmas! Do Doquetes! Fui! Mas Marcão! Não! Você não encerra assim seus vídeos! É verdade! É verdade! Galerinha! Forte abraço! Fique com Deus! Até a próxima! Fui! Não é fui! É! Valeu! Haha! Salzão tá deixando o Marcão louco! Valeu! E aí galerinha! Aquele pedaço de novo acordo que ninguém te mostra hein! Tio Nando Angelo pra nós aqui ó! Olha o tamanho do rizão aqui ó! Tem até uma prainha ali ó galera ó! Esse Angelo vai ficar bom aí ó! Haha! E olha aí ó! E aí galerinha beleza? Olha o que que nós encontramos aqui ó! Amigos! Mais espectadores! Aqui com o tio Marcão! O carnal que fala na terceira pessoa! Só de vez em quando! Só de vez em quando! E arrastamos o tio Marcão lá de Palmas aqui pra Portas do Gelapão em novo acordo! Portas do Gelapão! Pegamos uma estradinha bacana agora vou deixar o tio Marcão se virar lá na estrada! E ali ó! Espera aí! Mentiroso! Olha aí ó! Meu microfone ficou bom! Olha aí o microfone! Lintão né! Já não vou mais sozinho! Isso aí ó! Olha quem tá aí ó! Né! Angelo! Show de bola! Valeu irmão! Obrigadão! Vamos tocar o barco aí! Estamos no portal do Gelapão aqui! Pegar o poeirão! Valeu! Obrigado hein! Tchau pra vocês! Falamos no retorno! Falou! E começou! O Gelapão! Tchau! Tchau! Tchau!